Também queria agradecer aos familiares, avós que me indicaram a essa criança que tem muito pela frente. Faça uma história que me ajuda a fazer. Nós somos muito bons. Nós temos duas escolhas. Uma boa história e uma má história. Vamos escolher o que vocês possam dizer. E vocês precisam de muita.